Música Olá, muito bom dia pra você. No ar mais uma edição do Acontece Regional às 7h32. Hoje é 27 de setembro de 2012, é dia mundial de doação de órgãos. E é claro, você pode participar do nosso programa. Uma das formas de você interagir conosco é pelo Facebook, facebook.com.br tv Band Vale. A gente segue junto até as 8h da manhã com muita informação. 7h32 e olha, foi morto na noite de ontem em Pindamonhagaba o ex-policial militar Floresvaldo de Oliveira, conhecido como Cabo Bruno. Ele voltava de um culto evangélico de Aparecida quando foi surpreendido em frente à casa dele por dois homens que se aproximaram e efetuaram 18 tiros e em seguida fugiram em um carro. A maior parte dos tiros atingiu o rosto e o abdômen. A esposa, uma criança e outras duas pessoas estavam dentro do carro da vítima e testemunharam o crime. Até o momento ninguém foi preso, mas a polícia, claro, investiga o caso. O ex-presidiário é acusado de mais de 50 assassinatos na década de 80 na capital paulista. Ele seria o chefe do chamado Esquadrão da Morte. Cabo Bruno, de 53 anos, cumpriu pena de 27 anos. Em agosto deste ano, deixou a penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, a P2 de Tremembé, após ser beneficiado pelo indulto pleno para o restante da pena, já que ele era condenado a 120 anos de prisão. A justiça concedeu a liberdade pelo bom comportamento. 7 horas e 33 minutos, agora informações das estradas aqui no Acontece Regional. Na rodovia Presidente do Ultra, temos informações de excesso de veículos em São José dos Campos, quilômetro 144, sentido São Paulo. Também quem vai para a capital paulista enfrenta congestionamento rotineiro em Guarulhos. Hoje tem rodízio, vale para os carros e caminhões com placas finais 7 e 8. Bom, eu lembro que nas estradas estaduais, obras na Tamoios, a partir do meio-dia, interdição total do trecho quilômetro 15 mais 400 metros ao 16 mais 900 metros e também do 49 ao quilômetro 50. A pista deve ser liberada a partir das duas horas da tarde. São 7 horas e 34 minutos, atenção motoristas de Jacareí e São José dos Campos, tem radares móveis hoje na cidade. Em Jacareí, a fiscalização está na Avenida São Jorge, no Jardim Pitoresco, na Dom Pedro I, no Parque dos Príncipes, na Elmira Martins Moreira, no Alto de Santana e na Avenida Demar Pereira de Barros, no Parque dos Sinos. Em São José dos Campos, a radar na Zona Leste, nas avenidas João Marçom e Astronautas e há também equipamento na Avenida Iguapes, no Nassu e na Avenida Sebastião Galberto, região central. E olha, depois de nove dias de greve, deve terminar hoje a paralisação dos bancários. Funcionários do Banco do Brasil e bancos privados aceitaram a proposta da Federação dos Bancos, já os da Caixa Econômica rejeitaram. A greve, a gente lembra, teve início na semana passada. O sindicato da categoria pediu reajuste de 10,25%, a Federação dos Bancos oferecia 6%. Para chegar a um acordo ontem, a Fenaban elevou o índice de reajuste para 7,5%, aumento real de 2%. Essa proposta, então, prevê aumento de 8,5% no piso salarial, também alguns benefícios no valor do auxílio alimentação e também refeição, e alta de 10% naquela participação dos lucros e resultados. Já os funcionários dos Correios permanecem em greve por tempo indeterminado. O sindicato dos Correios pede mais de 43% de reajuste, mas a empresa oferece 5,2%. Para hoje está prevista uma nova audiência entre sindicatos, assembleias, que representam funcionários do setor. Por volta da 1h30 da tarde, a gente torce, é claro, para a volta ao trabalho. 7h30 e 6h acontece hoje, às 9h da manhã, uma reunião entre a General Motors e o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. O encontro, o assunto desse encontro, são empregos na montadora. Nesta semana, representantes do sindicato foram até Brasília para entregar um pedido ao governo federal, solicitando a manutenção dos empregos na unidade joseense. Com o fechamento da linha de produção, a MVA, da planta de São José dos Campos, 1.840 trabalhadores estão excedentes na unidade. Segundo o sindicato, a empresa chegou a apresentar um pacote com 17 propostas, mas não garantiu a manutenção do emprego e nem investimentos na cidade. Desde 27 de agosto, 940 funcionários estão com um contrato de trabalho suspenso, medida conhecida como lay-off e que termina dia 30 de novembro. A unidade joseense tem atualmente 7.500 funcionários. O impasse envolvendo o sindicato e montadora é antigo e tem ganhado novos capítulos este ano. Em julho passado, trabalhadores foram dispensados do turno por conta de mobilizações promovidas na porta da empresa pelo sindicato. Por meio da assessoria, a GM disse que não comentaria a negociação. Está prevista para amanhã, a partir das 10 da manhã, uma passeata do Sindicato dos Metalúrgicos pelas ruas do centro de São José dos Campos. São 7 horas e 37 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem previsão do tempo, friozinho, né? Informações sobre um curso para lojistas que começa hoje, começaria hoje aqui em Itaubaté, mas aí vai ter uma cartilha sendo distribuída para esses comerciantes. Os detalhes já já.